Eu jogo pente pra frente que ela chega pra trás Eu jogo pente pra frente que ela chega pra trás Nanananana 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 O garço já sabe o que eu faço Lá no meu barraco já sabe o que eu faço Lá no meu barraco boto colchão no chão E te taco, taco saco boto colchão no chão E te taco, taco, taco saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando ela no chafadão Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando Fode, 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 fode sem camisinha solta na bar para na chota solta na bar solta na bar solta na bar solta na bar eu cu painful Depois eu vi que tá turbando, depois eu vi que tá turbando, depois eu vi que tá turbando A putaria acelerada Aperta a brava, joga na cara, segura o copo e começa a debochar Aperta a brava, joga na cara, segura o copo e começa a debochar Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Toma capa na cara, toma capa na cara Vem fazendo a posição É que eu te chame de piranha, então piranha, então piranha, então piranha Toma capa na cara Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha E o mágico é o cara Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela É bola pro machutela, é bola pro machutela Fica com quatro, olha pra cair, é bola pro machutela Já tá, já tá, já tá, já tá Joga, 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 joga a bunda na pera Joga, joga, joga essa xereca, os peixas pretas vai passar Joga, joga essa xereca, o JV vai passar Te vejo no baile, já chego saando do jeito que você gostar Eu te deixei citar na tira, o meu que te taga viraca Toma, 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 toma JV todo lado de fora, JV todo lado de fora Pra eu e as minhas colegas Eu vou por balida, eu vou por balida Eu só quero minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, os peixas pretas vai passar Joga essa xereca, o JV vai passar É piranha pra caralho, o JV não resiste É piranha pra caralho, o JV não resiste É JV22, é JV22, é JV22, eu diria que as pilengas É JV22, eu diria que as pilengas Vem maria, fute, vem maria, fute, vem maria, fute Eu vou te levar pra minha suíte Vem maria, fute, eu vou te levar pra minha suíte Dia brota aqui na base, vai rolar a sacanagem Putaria liberada, ousadia e sucessada Convocar suas amigas, pra elas entrar na pica Rebola, gostou de trava, joga o cabelo safado Vem que vem sensualizando, desse jeito eu tô gostando Agora para, empina, joga piriquita Agora para, rebola, senta na piroca Agora para, empina, joga piriquita Agora para, rebola, senta na piroca Agora para, rebola, 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 rebola Empina, empina, joga piriquita Pra frente, pra trás Vai, 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 vai Eu fico sequado eu fico sequado Eu fico sequado sp E empina Jva sentando na piroca Vai se entrou na piroca de volta de 4 Chupou tua buceta pro teu cabelo Sei que tu bota de 4 Vai se entrou na piroca Vai se entrou na piroca de 4 Vai de 4 Vem rebolando Olha pra trás E vem jogando Então vem jogando Vem jogando E vem jogando Vai Jogando Fica de 4 Mulé Fica de quatro mulher Vai, vai, vai Rai de quatro De quatro, de quatro Rai de quatro Rebalando, rebalando De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, rebando, rebando De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Vou no tal do deslizo, desço, eu subo, então relaxa, encrina, num movimento com a cara de debochado No tal do desviso desço eu subo Então relaxa a empina num movimento Com a cara de derruçada Ai, 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 ai Eu me remezho muito Vem pira, vai sucked on na miroca Fica de 4 Fica de 4 PQIBK 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 De pica, de pica, de 4, olha pra trás Rebola pro machistela Foda, 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 foda Rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro Seca cabunda, cabunda, cabunda Cabumot, asnote, asnote Vai sentando, bolando, bem gostoso sem parar Vai, 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 vai Eu sento na pica na pica, eu sento, eu sento na pica na pica Eu sento na pica, eu sento na pica Eu quero ver voce sentar Você sentar Novinha! Vem, vem. Vem, vem Im! Senta na pica Senta! 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 Senta que senta na pica Que faz nenê Nené Novinha! Vem... Brinca que fulminha, novinha, zero Hoje eu vou fuder com você, fuder com você Já te enlouquecer, te encher de prazer Uh, pés fuder, uh, pés fuder Com o barulhinho do grave tu jogas É que eu tô de pau durão E vou socar nessa cachorra Vai, me mostra o seu talento E desce por cima, desce por cima Desce por cima da rola Desce por cima, desce por cima Desce por cima da rola Desce por cima, desce por cima da rola Eu vi que você se sentou Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabeto Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabeto Vai pra frente e vai pra trás Ebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Vai pra frente e vai pra trás Ebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Aquecendo a bucetinha pro menor da facção Eu sou sem sentimentos, mas minha chata te adora E saudade de gozar nessa piroca Já teve sua fazinha, o bem que hoje eu quero é tu Eu quero ser um peru Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Tô te esperando, de pernas abertas Tu já tá ligado, eu quero você Vem pra minha base, pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha vida Módera, 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 Módera JP, só faz dia JP mentira JP mentira Quando a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer A xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer A xerequinha dela O pé batido eu vou pra base Vai começar a sacanagem O céu dá pro outro lado nada E já formou cachorrada A carreira falou que é sem leme E convocou o tendente O trem acabou de chegar E já convocou beira-mar Ela quer descer, quer dar o cozinho Rebola devagarinho Hoje tu vai dar buceta Com meu parceiro de guin Vou no tal do deslizo dele Vou no tal do deslizo dele Tá mandando tu dançar É a tropa do seu Vota, 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 vota É a tropa do seu Vota, 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 vota Não dá, dá É a tropa do seu Ela brotou não, vamos dar pra ser pra ela Ela brotou não, vamos dar pra ser pra ela Tapa na cara, puxa o teu cabelo, vou tapa na bunda A JV22, vai a Gaia Gaini Com a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Joga essa xereca, joga essa xereca Vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Não, não tem hora e nem lugar Essa puta quer dar Não, não tem hora e nem lugar Essa puta quer dar Eu já vou pente pra frente Que ela chega pra trás Eu já vou pente pra frente Eu já vou pentear Obrigado.